Vamos de vlog, gente? Vamos pro vídeo! Ai, gente, os pedidos do dia deu uma rochada aqui. Olha, então a gente tem um kit aqui do Velô e Cassis, que tem o hidratante 400ml e o creminho de mãos de 50ml de todo dia e mais uma sacolinha de presente. Gente, eu peguei a sacolinha, deixa eu ver, eu acho que é PP, que eu achei que a P ia ser muito grande, né, gente? Uma aberta ali, uma medida certinha. Essa aqui é PP, ela tem papel de seda e tudo. Então, é um kit de presente, tá anunciado lá como kit de presente. Vai uma sacolinha, então vai essa. Depois eu vou pegar as amostrinhas ainda, que eu vou enviar junto. Também foi vendido hoje um kit do Ilia. Agora, ao invés do creme de mãos, eu mudei o anúncio meu lá e substituí pelo sabonete líquido, porque o creme de mãos já acabou. Então, agora está indo um sabonete líquido 80ml junto com o perfume maravilhoso que é. Temos um pedido também de quatro sabonetes avôs todo dia. Por coincidência, eu coloquei nessa caixinha roxa aqui pra combinar com os envios do dia. E também um pedido aqui maravilhoso de uma cliente de quatro esmaltes, sendo três. A linha Cristal de Una, que um é mais lindo que o outro. Olha, esse aqui é o Cristal Rosé. Cristal Rosé é o Rose? Rosé, né? Um rosé. Lindo demais, gente, esses batons. Esse aqui é o Cristal Rouge, ó, que é o vermelho. Olha isso. E esse aqui é só o Cristal. Lindo pra passar por cima, assim. Eu acho lindo. Essa linha toda é linda. Ela comprou todos e só faltou levar o cobre, o Cristal Cobre, né? E ela pegou também do... A cliente, né? Também um azul enigmático aqui da Eudora. Que é bem pedido esse esmaltezinho aqui também. O pessoal gosta muito desse azul. Então, esses são os pedidos de hoje. Eu vou embalar. E por hoje, são esses, gente. Esses maravilhosos aqui. Depois, eu acho que eu nem vou mostrar as caixinhas pra vocês. Vão ser quatro caixas. Esse aqui não vai em caixa. Esse vai naquele saco de envio. E é isso. Daí amanhã a gente volta com mais, tá bom? Beijos. Gente, voltei. Toda vez que eu dou tchau, eu volto, né? Resolvi voltar pra mostrar aqui o sabonete. Que eu falei que manda um saco de envio. Sempre tem alguém que me pergunta como que é, né? Olha. Esse saco aqui, tá? Eu paguei bem baratinho lá no começo. Antes de eu começar mesmo a vender na Shopee. Quando eu resolvi que eu ia me inscrever lá pra vender online. Eu fui comprar alguns materiais e comprei esse daqui. Eu acho que na época tava até mais baratinho. Foi poucos centavos, assim, cada um. Hoje em dia eu já vi que tá mais caro. Mas eu já comprei 200, que vai durar muito. Tem esse grandão aqui. Tem outro menor. Mas eu tô mandando agora nesse maior, tá? Que eu tenho muito desse aqui. Eu acho que eu comprei... Na época era um kit com 200. E foi, assim, realmente foi centavos. Eu acho que foi 20 centavos. Cada um foi muito baratinho. Porque ela é bem fininha, mas é aquele pacote de envio. Então, como que eu faço, ó. Coloco aqui os quatro sabonetes unitários nessa meia caixinha aqui de sabonete cortado. Eu grampei aqui, né? Como eu já falei pra vocês. Coloco os sabonetes sortidos aqui. Aqui do ladinho, assim, eu coloco as amostrinhas e a minha cartinha. E embrulho no plástico bolha. Aí, agora... Nesse aqui não vai papel de seda, nada, né? Pelo tipo de kit, assim, ele não... Não tem como só papel de seda. Eu coloco mais nas caixinhas mesmo. Aí eu coloco assim, gente. Olha, daí vai aqui. Coloco de... Assim mesmo, ó. Nessa direção. Chega aqui... Como eu falei pra vocês que é bem fininho esse plástico aqui. Aí eu faço assim, eu dou a volta. A caixinha de sabonete que eu coloco, ela já dá essa estrutura aqui, tá? Que não deixa ficar com aquela estrutura oval ou uma estrutura circular ou sabonete jogado ali no meio do nada. Que daí a gente não conseguiria enviar assim, tá? Então, coloco, venho aqui, colo. Tiro o lacre, porque ele vem com lacre, esses pacotes aqui. Colo aqui. E aqui eu dou a voltinha assim e colo aqui com essa parte aqui do lacre aqui também. Do outro lado a mesma coisa. Se às vezes não dá pra colar tudo, eu venho com... Eu passo uma fita adesiva aqui, tá? Mas esse aqui nem vai precisar, ó. Não, acho que eu vou pôr... Ó, só pra vocês verem. Ficou uma pontinha aqui. Às vezes eu ponho durex mesmo, tá, gente? Que eu tô com... O durex não tá aqui agora, tá lá na caixa. Mas... Deixa eu colocar aqui pra vocês. Olha o que eu fiz ontem, né? Não salvei a pontinha aqui. Então, vou ter que buscar a ponta cheia aqui. Deixa eu cortar um pedacinho aqui. Eu só corto com tesoura, tá, gente? Jamais coloquei boca nesses durex. Às vezes eu vejo uns vídeos, eu sei que as pessoas não fazem por mal. Mas, gente, né? Hoje em dia... Não dá, né? Vamos ter cuidado com as coisas. Olha, e... Só pra fechar esse pedacinho que ficou aqui. Olha, gente, ficou perfeitinho. Ó. Do tamanho de uma caixinha pequena, assim, né? Então, agora deixa eu achar aqui a guia de postagem dele aqui. Pra colar aí com vocês. Isso aqui vai pra Carmen, de Ponta Grossa, no Paraná, no meu estado mesmo. Obrigada, tá, Carmen? Se estiver assistindo, muito obrigada pela compra. Tô mandando com muito carinho pra você. Tô mandando com muito carinho pra você. Gente, aí é assim, olha. Tô bem desajeitada aqui pra mostrar pra vocês. Que eu faço aqui nessa outra vezinha. Mas pra conseguir filmar, eu coloquei aqui. Olha, então esse dá pra eu colar aqui assim, tá? De boa. Não vai ficar dobrada a... Código de barra nem nada. Se ficasse dobrada, eu colocaria assim. Mas eu sei que é melhor a gente pôr assim, né? Vai mais bonitinho também. Então, vamos lá. Toma sempre cuidado, gente, pra não colocar o durex em cima do código de barra, tá? Não pode, porque daí o Corrê vai ter dificuldade pra ler com o leitor deles lá. E às vezes pode até devolver o pacote pra você. Sem enviar pra você refazer. E aqui atrás eu coloco a declaração de conteúdo. A declaração de conteúdo eu dobro sempre assim. Eu já imprimo ela menorzinha, tá, gente? 75 ali por cento. Às vezes até menos, se for bastante produto, pra ela ficar menorzinha. Ó, daí vai assim. Coloco aqui. Coloco uma fita aqui de um lado, outra fita aqui do outro. Eu tô cheia daqueles plastiquinhos de colocar fita ou nota fiscal. Acho que é desnecessário. Aquilo lá pra mim fica pior. Fica um esquisito aqui. Então eu prefiro, depois que eu acostumei assim, logo no comecinho lá, eu prefiro mandar assim. Olha, vai certinho. E é isso. Tá prontinho o pacotinho dos sabonetes aqui no saco de envio. As medidas, gente, vocês me perguntam às vezes como manda em envelope ou em saco, é a mesma. Só medir aqui com a régua, altura, comprimento, largura e boa, tá? Olha, gente, aqui o kit Avelã em Cassis. Daí coloquei um papel de seda aqui. Nessa cor que combina ali, bonitinho, né? Aí tá o treme de mãos aqui. A cartinha e aqui as amostrinhas que eu estou mandando aqui nesse pedido. A sacolinha, gente, eu resolvi colocar por cima aqui pra dar uma firmeza aqui nos produtos. Porque como o hidratante, ele cabe melhor nessa caixinha aqui, fica um espacinho, aí eu coloco a sacolinha por cima, tá? Aí eu fecho aqui assim. Vou ajeitar aqui, né, que eu tô segurando a câmera aqui com uma mão. Mas vou ajeitar e daí fecho. Vai ficar bem protegidinho, bem legal aqui, tá? Olha, ajeitadinha aqui. Ah, sacolinha em cima que legal que fica. Aí é só fechar aqui. Olha, eu não vou colocar adesivinha que eu tô sem adesivinho aqui, tá? Então vai assim, gente, esse. Gente, uma dica meio boba, mas pra quem faz, tá fazendo bastante pacote, é ter duas tesouras, gente. Essa aqui eu só corto. É, o plástico bolha eu corto com essa. Essa aqui é só pras coisas que cola, pras fitas, gente. Porque, olha, de vez em quando, direto, tem que ir lá lavar. Eu deixo de molho e depois passo um bombril. Ó, ela tá com a cola. Ela fica com a cola aqui, gente. Deixa eu ver se eu foco pra você. Ó, tá vendo a cola ali? Esse aqui não... Pera aí. Olha isso, gente. É cola que vai ficando, tá? Então essa aqui não tem como colar. A gente cortar o papel. Eu cortar o plástico, o bolho fica tudo grudado. Do papel de seda, nada. Então, tenham duas tesouras, tá? Porque senão você vai ter que... Cada vez que você cortar uma fita, tem que estar lá lavar a tesoura pra cortar outro negócio. Isso aqui eu vou cortando pra cortar o turex. Não tem problema nenhum que ela tá com essa colinha. A gente vai e cola. Às vezes começa a grudar muito, eu vou lá e lavo. Já lavei trocentas vezes. E sai certinho, tá? Não vai estragar a tua tesoura nem nada. Às vezes pode ser que perca um pouquinho o corte. E aí, gente, tudo bom? Hoje é sexta-feira. Uh! Sextou por aqui. Sexta, dia 19 de março. Uh! Fui no dentista, tava toda anestesiada. Até a hora que eu passei o batom, tava anestesiada. Eu me borro toda, ainda mais com a boca anestesiada. Mas agora já passou. Aí cheguei em casa, gente. Lotada de caixa lá embaixo. Ai, gente. Gente do céu, meu Deus. Por que que eu fui fazer aquele vídeo falando que ia diminuir? Que todo mundo entendeu que eu não ia mais fazer pedido. Agora eu não sei. Eu tô com vergonha de fazer os vídeos. Eu fiquei muito tempo sem pedido. E o pessoal tava perguntando. Eu fiz o vídeo pra explicar, mas... Agora tu não é... Ué, mas não ia mais ter pedido. Tem pedido. Não. Eu falei que ia ter sim. Eu lembro até que eu falei. Vai, vai ter abertura. Mas vai ser menos. Menos do que antes, com certeza, gente. E aí vamos ver, né? Entrou uns dinheirinhos aí. Umas vendas aqui e tal. Então, matéria financeira. Apesar de não estar aquela maravilha. Eu tava vendo lucro. Mas assim, deu uma melhorada. Eu não tenho dívida, nada. Tenho os boletos pra pagar. Ah, claro, né? Sempre. Enquanto houver vida, haverá boletos. Mas tudo sob controle, assim, né? Mas eu continuo querendo. E entre mais dinheiro do que saia, né, gente? Então vamos lá. Então aí tinha uma caixinha também do Beauty Box. Que é aquele clube de assinatura. Que eu assino, que eu já falei pra vocês. É uma empresa. A Beauty Box é um site. Igual o Beleza na Web. Igual a época. Tal. Tem essa Beauty Box. E é uma empresa do grupo Boticário. Então, é... Tinham dois tipos de caixinha de assinatura. Eu assinava os dois. Assinei por mais de anos, assim. Só que tava ficando muito caro. Uma que era mais especial. Com produtos importados. Eu cancelei essa. Até fiquei muito triste de ter cancelado. Porque realmente eu gosto muito dessa caixinha de assinatura. E fiquei com essa nacional. Essa nacional. Quando eu assinei no começo tudo. Ela era... Ela era produtos, assim. Quem diz Berenice. Eudora. E... Qual que é a outra? Da própria Beauty Box. Que eles têm a marca própria também. Uma coisinha ou outra, assim. Aí teve uma época que começou a vir Boticário. Agora veio Boticário. Veio kits, assim. Completos. Que valeu muito a pena. Só que é muito pouco. Boticário, assim. Nunca foi a intenção deles mandarem Boticário. É muito de vez em quando, né. E agora tá vindo, assim. Coisas super aleatórias. De uns dois meses pra cá. Super aleatórias. Um monte de marca. Vult. Mais um monte. Veio da... Tracta, né. Na passada. E um monte de coisa. De marcas. Então eu vou abrir aqui com vocês. Vamos ver o que que veio aqui, né. Desse mês, tá. Essas caixinhas aqui eu tenho super cuidado. Porque eu aproveito todas. Imagina esse tamanho maravilhoso aqui. Eu aproveito. Reaproveito todas. Pra enviar minhas vendas. Da Shopping, né. Papéis. Reaproveito muito. Esse daqui. Tem ido em muitas caixas. Olha, gente. Uma visão aqui dos produtinhos. Já vi que veio uma miniatura de perfume. Gabriela Sabatini. Nossa. Olha, gente. Então veio o produtinho da Keone. Já amei. É, gente. Tá vindo produtos bem aleatórios. Não tá mais lindo só aquela marca nacional. E tudo. Que a Keone é importado, né, gente. Ela é da Holanda. O Keone. Tô vendo aqui. Gente, veio uma máscara de 50ml. Esqueratinha e esmolte máscara. Gente, eu já amo experimentar essas coisas. E tudo que é dessa marca é caríssimo, né. Vamos ver se eu gosto. Já veio outras vezes, tá. Produtos dessa marca aqui. Veio uma amostrinha de um produto carésimo. De skincare da Dior. Passar no rosto. Esse aqui é um... Capturrrr. É pra redefinição. Existe essa palavra? Redefinir contornos da pele do rosto. Eu uso, tá. Esses é de amostrinha. Coloco lá no uso e mando ver. Vamos ver esse outro produto. Da Aquaflora. Um concentrado de queratina. Pro cabelo também, né. Ó, Aquaflora. Teve uma vez que eu usei produto dessa marca. Eu não gostei. Da tinta de cabelo eu não gostei. Eu não lembro o que eu comprei, assim. Se foi só a tinta mesmo. Mas, beleza. Tá aqui. Só um potezinho assim e a gente experimenta, né. Olha, veio também alguma coisa para as unhas. Dá a impressão que é algum produto importado. Mas não sei, né. Às vezes eles fazem uns produtos assim. É de Paris esse aqui. Francês, gente. Olha. Nile Age. Ai, meu Deus, gente. E agora? É o fortalecedor para unhas, parece. Gastei todo o meu francês aqui. Deixa eu ver aqui. Fortalecedor para unhas. Tô vendo aqui no quadrinho que tá traduzido, ó. Ai, gente. Tem que ser a lupa, porque, meu Deus, olha aqui. Ih, escrito no laranja e em branco, gente. Jamais vou conseguir ler. Diga sim para unhas naturalmente mais fortes com sensitive e peeling Neo Envy. Além de ser livre de formaldeído, sua forma contém vitamina E e óleo de cocô I para ajudar a amenizar e proteger contra a descamação da unha. Modo de uso. Aplicar duas camadas sobre as unhas e, posteriormente, uma camada em dias alternados. Retirar semanalmente. Então, usar aí. Vou usar, gente. Vamos ver. Se melhora o meu um e se eu paro de roer. Veio também um produto, ó, do quem disse Berenice. Isso aqui é uma água micelar demaquilante. Bom, isso aqui eu uso bastante também. Tô usando lá aquelas da L'Oreal, sabe? Que eu compro em farmácia. Já usei de tudo quanto é coisa da Natura. Já usei uma inteira. Eu uso muito essas coisas pra... À noite, tirar maquiagem do olho e tudo. Antes de entrar no banho, eu sempre passo. Passo aquela... No olho, assim, eu passo aquela... Que é bifásica. E... E essa daqui não é pra tirar maquiagem. O grosso, assim, o resto é no banho. Mas eu uso todo dia. E veio a miniatura do perfuminho que eu falei pra vocês, ó. De 20ml, Gabriela Sabatini. Mas não é daquele comum lá. É um rosinha. Miss Gabriela. Tá dizendo se é floral, o que que é. Mas eu costumo... Tem cara de floral, né? Com essa cor. Não sei se eu vou abrir. Não sei se eu vou querer usar. Vou ver se eu tenho alguma mostrinha. Porque, assim, eles sempre mandavam muita mostrinha, ó. Não veio esse mês. Mas sempre vinha a mosquinha de perfume nessa caixinha. Mais papel. E é isso, ó. A caixinha vazia. Então, assim, sempre, gente, se for somar o valor pago, ele compensa. Se for somar o valor dos produtos, o valor que a gente paga, sempre compensa, tá? Mas aí a pessoa tem que ver, né? Eu gosto, assim, de ter pra poder experimentar produtos diferentes, tudo. Isso mais antes também de eu vender as coisas. Agora que eu tô vendendo, já tem bastante coisa, né? Mas ficou com dó de cancelar, gente. Abri a caixinha todo mês. Vê as surpresas. Eu mostrei. Sempre vem uma... Vinha os produtos dentro, agora tá vindo fora. Vem sempre uma... Como que chama isso aqui? Um saquinho aqui junto. De tecido. Eu tenho 500 mil aqui. Acho que eu vou começar a mandar na Shopee de brinde. Então é isso, gente. Tenho bastante coisa pra fazer. Bom, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Quem puder, deixa um like pra mim. Fiquem com Deus. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.